O que é um pontinho vermelho largado no chão? É você, depois que eu te matar. Vai, eu faço combo. Hit W E Q Ah, Hit W E Q Hit Tá, mas precisou dar Hit de novo? Hit W E Q Por quê? W2? Como assim W2? Dá pra estourar o W dela? Ah, é. Heavy Fun. O W bate duas vezes? Eu sei que Samira Jungle tem que... Tem que farmar melee sempre, né? Que ela dá mais dano. O foda é que a gente tá contra um... Minha é muito legal. Cara cega, o outro me cancela, escudo. Falta jogo. Boa. Tão conseguindo escutar o jogo de boa, né? Abaixo. Esse lugar tá implorando por uma mão de tinta. Herói, manda um beijo pros Jurunas. Somos seus fãs. Caraca, Jurunas, cara. Pena as BF City, né mano? Quem dera a mente coletiva, apreciasse o meu estilo. Chamou isso de treino de mim. Tá aqui elo no Ired, amigão. Queria saber o elo médio da galera de Belém. Boa. Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Oh, bud. Pode ter dois pelo menos. Vou puxar esse cara que tá morto. Caralho, ele se coçou pra não vir, tá? Aguenta forte, mano. Aguenta no bot. Pô, esse Fast Combo ajudou muito, tá? Pô, acho que o melhor ensinamento que tu me lançou aí foi o W dela. Pega duas ativações, eu não fazia ideia. Fica aí, Samira Jungle no meu time, eu vou te cancelar no Twitter. Como é que você tá pensando, Minizada? Foram dez Sub-Gifts, tá ligado? Eu tô atacando a front-line. Eu tô atacando a front-line. Fizeram muito rápido. Dois Drake já A gente tem que jogar mais com esse Darius Pra ele fazer front line pra nós Boa Eu tô muito forte Nice Best combo, né? Será que ela tu é no site do governo? Eu sou prata Não consegue reconhecer a minha face lá, mano Foi mó trampo pra eu tirar o meu CNPJ, mano Eu não consigo pôr ouro, mano Eu coloco o bagulho facial e não vai, mano Tudo bem com essa cabeça? Não tem como pôr a câmera inteira Foda Não tem câmera que pegue por inteira Ah, tá Eu tinha lido errado, mano Perdi a piadinha ali, mano Dragão em poucos Forte eu tô, mano Tem que ter cuidado Ficar usando o W na jungle aqui Bem complicado Cuidar bem alto, mano Tchau 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 Nice Good game Podendo ganhar o jogo passado, né? Com o Mussilon Ninguém do meu time confiou Rapaz Isso daqui Isso daqui foi esquisito, pô Foi esquisito, foi esquisito Top damage Ah Pô, guys Foi mal, mano Não teve mérito algum essa vitória, tá? Eu tava contra um OGC, mano Ah, que my bad Eu não tinha visto E eu tava pensando Tinha jogado bem, mano